Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera, eu trago uma novidade aqui que muitas pessoas queriam que acontecesse. Eu também, porém tem uma desvantagem nela. Eu já vou explicar tudo, mas antes de começar já vai clicando aqui embaixo no gostei para ajudar o canal que é de grande importância. E se inscreve se você é novo para não perder nenhum conteúdo. E a informação é a seguinte galera, vocês lembram que vem cogitando há um tempo a troca de ID na PSN do Playstation 4, Playstation 3 e tal. Para aquelas pessoas ali que quer trocar, que criou sua conta. Lá na época do PS3, no começo, queria só jogar online, criou de qualquer jeito, colocou aquele nome todo zoado seu. Aí tipo, hoje você se arrepende, é a mesma conta que você joga, tá seus troféus, tá tudo lá. Aí tipo assim, não dá para trocar. Então isso vem cogitando bastante, muitas pessoas vêm pedindo ações, em atualizações. Até só vieram rumores que nessa atualização mais recente, que foi a 6.0 que a gente tivemos, ia vir a opção, mas acabou que não veio e foi nada. E agora saiu uma grande informação que em breve vai vir sim a troca de ID no Playstation. Para o Playstation, trocar o nome da sua PSN, o seu nome lá e tal. Até aí tudo bem, da hora, beleza. Mas segundo o Insider, que ainda é um rumor, ele prevê, né, por fatos e tal, do que pode acontecer. Por informações também, que quando você trocar a ID, quando isso puder acontecer, né, tipo assim, quando liberar e tal. Quando você for trocar, se você tem interesse em trocar o seu nome na PSN, vai ter uma desvantagem grandíssima. Que vai ser o quê? Você vai perder os seus troféus, os seus saves, da sua conta. Olha isso, cara. Então assim, uma vantagem com uma grande desvantagem. Então eu juro pra vocês, né, minha opinião sincera, eu não trocaria nem a pau. Se caso isso acontecer, de liberar e mais só que for assim, desse método, tipo assim, você vai trocar ID, beleza. Mas se trocar, a sua conta vai ser meio que reiniciada, tá ligado? Todo o seu troféu, todos os seus troféus que você ganhou na sua conta, vai ser zerado, né. E você vai ter que começar tudo do zero. Por quê? Porque como você trocou o nome, né, ela vai ser voltada do zero a sua conta. Tipo assim, os seus troféus que você conquistou nos jogos, demorou anos pra conseguir aquele tanto de troféu, platina e etc. Vai tudo desaparecer. Então mano, isso não é mais nada interessante, tá ligado? Você trocar o seu nome zoado na PSN é uma coisa, mas você fazer isso pra perder tudo que você fez durante aquele prazo, seus troféus, saves, até os saves dos jogos. Tipo assim, jogos que você zerou, vai tudo sumir, tá ligado? Eu acho que não vale a pena, cara. Não vale a pena mesmo. E por que ele disse que isso pode acontecer? Pelo fato de que a Sony mesmo disse há muito tempo atrás que a troca de ID seria algo que eles não iam trazer pro Playstation nem no futuro, porque seria algo impossível, pelo jeito que a PSN foi criada. Ela foi limitada em relação a trocar ID. Então foi dito isso pela Sony e logo agora, recente, disseram que os planos podem mudar. Então com isso, desse plano pode mudar, está na cara que vai trazer a troca de ID. Porém, como eles disseram desta forma, que não estava em planos e tal, tudo dá a entender que se caso você trocar o seu nome, vai reiniciar a sua conta, tá ligado? Sua conta, seus troféus, vai tudo sumir. Então assim, isso já é bastante desinteressante, tá ligado? Não sei se essa palavra existe ao certo. Mas enfim, galera, a informação do vídeo é essa. Eu fiquei bastante empolgado ao ver, mas logo a seguir já não fiquei com isso. Mas vamos levar isso com um rumor, porque não é oficial, é um rumor em relação a trazer a ID. É de fato quase certeza, mas em relação a perder tudo, ainda é um rumor. Mas não é possível, cara. Eu acho que isso não deve acontecer, não é possível, cara. E vocês, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, quero saber. E eu vou finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado por muito assistir. Mais uma vez, aquele link aqui embaixo no gostei. Me segue no Twitter, no Instagram. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Obrigado.